Eu gostei muito desse processo de adoecimento que você falou, doutora, em relação à pele, como é que é? Pele, unhas e cabelo. Isso, o envelhecimento e câncer de pele, ele é fruto do mesmo resultado, é o mesmo resultado de uma mesma causa, é desorganização. Doutora, semana passada, nós fizemos uma entrevista aqui por Zoom com o doutor Cícero Coimbra, da vitamina D3. E obviamente que ele defende a toma de sol no horário de pico, que é meio-dia, pelo menos 20 minutos, com o corpo totalmente desnudo, se possível. Ele não toma, né? É, pela brancura dele, eu acho que não, né? Não, eu também defendo isso, é uma escolha, eu digo isso, se você for tomar um sol para conseguir conversão de colesterol em vitamina D3 no corpo, o melhor horário seriam 15 minutos, no meu caso, eu passo 15 minutos do meio-dia às 2 horas da tarde. 80% de tira-roupa, 80%, na frente 15 minutos, atrás 15 minutos. Tudo bem, você vai ter sua vitamina D3, mas você vai ter um processo de envelhecimento de pele, porque não tem como, né? A ultravioleta, A, B ou C, eles agridem a pele de qualquer forma e essa pele cresce e cria as manchinhas. Faz parte da vida. Eu, a minha opção é não tomar sol para eu ter uma pele melhor, mas eu tomo vitamina D3. Então, eu tomo vitamina D3 desde 2009, pelo menos, 5 mil unidades, e uma vez por mês eu faço 600 mil unidades intramuscular. Então, tá tudo bem. Olha a escolha que vocês precisam fazer. Tá, se eu tomar sol, eu vou ter minha vitamina D3? Vai ter. Tome sol no momento correto. Mas você vai ter um resultado a nível de pele também. Música